E se chama o Toque de Crack, tudo tranquilo? Eu sou o Victor e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O dia 8 de dezembro vai ficar marcado como a data da maior decepção dos 98 anos de história do Cruzeiro. Neste último domingo, o time mineiro foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, com a derrota por 2x0 para o Palmeiras, no Mineirão. Foi a primeira queda do Cruzeiro. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês 15 clubes que já foram rebaixados na competição, clubes tradicionais de várias partes do Brasil. Mas antes, você já sabe né? Chama a intro. E o primeiro clube que eu listei aqui pra vocês, Vitória. Foi rebaixado nos anos de 1982, 1991, 2004, 2010, 2014 e 2018. O segundo clube, Esporte Recife. Foi rebaixado nos anos de 1989, 2001, 2009, 2012 e 2018. Terceiro clube, Curitiba. Foi rebaixado nos anos de 1989, 1993, 2005, 2009 e 2017. Internacional. Foi rebaixado no ano de 2016. Uma menção honrosa ao time gaúcho, pois logo que subiu para a primeira divisão, fez uma ótima campanha e conseguiu chegar novamente a Libertadores da América. Neste ano de 2019, foi vice-campeão da Copa do Brasil e novamente está classificado para a pré-libertador. Querendo ou não, acredito que foi algo marcante na história do time colorado, pois apesar dos pesares, vem conseguindo se reerguer e de pouco em pouco vai chegar no nível de onde nunca deveria ter saído. O time goiano foi rebaixado nos anos de 1982, 1993, 1998, 2010 e 2015. Neste ano de 2019, esteve de volta à Série A e fez um campeonato sem riscos. Conseguiu até uma vaga na Sul-Americana, competição que já foi vice-campeão. Vasco da Gama. O time carioca foi rebaixado nos anos de 2008, 2013 e 2015. Bahia. O time baiano foi rebaixado nos anos de 1997, 2003 e 2014. Neste ano de 2019, fez uma bela campanha. No final, faltou um pouco de perna. No momento do campeonato, cogitou até buscar uma vaga na Libertadores. Não conseguiu, mas fez um belo campeonato. Conseguindo até uma vitória avassaladora contra o campeão brasileiro de 3x0. Botafogo. O time carioca foi rebaixado nos anos de 2002 e 2014. Palmeiras. O time paulista foi rebaixado nos anos de 2002 e 2012. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que neste ano de 2019, acabou levando em cima do próprio Internacional a Copa do Brasil, foi rebaixado nos anos de 1989, 1993 e 2011. Ceará. O Vozão também acumula dois rebaixamentos, em 1993 e 2011. Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians, em 2007, foi rebaixado. Um rebaixamento melancólico, que eu acredito muito, que foi algo bom para o clube. Após o rebaixamento, aconteceu várias coisas boas para o Corinthians. Chegou o Ronaldo, chegou vários patrocínios. O time foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro de vários anos, campeão da Libertadores Mundial. Eu acredito muito que essa passagem pela Série B fez parte deste grande clube, que é o Corinthians. Fortaleza. Mas um clube do Ceará foi rebaixado também, várias vezes. Em 1983, 1993, 2003 e 2006. Uma menção honrosa, que também ao Fortaleza, ao tricolor de aço, quase chegou a uma pré-Libertadores, que seria algo incrível em sua história, mas conseguiu se classificar ainda assim para a Sul-Americana. Para um time que tinha um projeto de apenas se manter, conseguir se classificar para uma competição internacional foi algo incrível. Hoje, quem é zoado é o Cruzeiro. Porém, em 2005, quem foi rebaixado foi o Galo Mineiro. E o último clube dessa lista, o Tricolor Carioca Fluminense. Foi rebaixado duas vezes seguidas, nos anos de 1996 e 1997. E é isso para o vídeo de hoje, meus queridos. Curtiu? Deixa o like aí embaixo. Compartilha no seu grupo de WhatsApp, que ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se não é inscrito. Toque de Crack vai ficando por aqui. Um forte abraço e eu fui!